Estou escrevendo para vocês daqui de Tocantins e o que eu tenho para lhes contar é motivo de frequente recordação aqui em casa. É uma história sobre o dia em que o padrinho do meu avô encontrou um túmulo no cemitério. Isso soa comum para um lugar como esse, mas a forma como ele foi levado até lá é o que torna esse ocorrido inexplicável. Já faz mais de 50 anos e ainda assim todos comentam sobre ele. O padrinho do meu avô era o Simão Domingos, homem conhecido por saber lidar com madeira. Por essa razão, ele era muito procurado por pessoas humildes que não tinham condições de pagar por coisas ainda mais simples. Quando alguém do bairro morria, podia contar que ia ter gente para bater na frente da casa dele no fim da tarde, a fim de encomendar um caixão. Meu avô conta que já teve de ajudar na medida de uma dessas encomendas, por conta de ter o tamanho de uma criança que tinha morrido afogada. Outras vezes ajudava auxiliando na passagem de ferramentas, como trena, madeira, pregos, essas coisas. Padrinho Simão fazia desde pequenos serviços, como substituir fundo de gaveta, até coisas maiores, como móveis, inteiros. Ele também tinha o cachorro como seu companheiro, que se chamava Tobias e que chegou à idade de 13 anos. Onde Simão estava, o cachorro estava atrás, inclusive em muitas de suas idas e voltas, quando seu dono fazia trabalhos em outros lugares. Numa dessas vezes, o padrinho do meu avô precisou ir ao cemitério. Ele ficava distante do interior, uns 17 quilômetros de distância de sua casa. Ele ia a cavalo, pois não tinha transporte que pudesse ir e nem sabia andar de bicicleta. Simão saiu da cama por volta das quatro e meia da manhã e chegou à estrada na companhia do cachorro Tobias. Cavalgou até um pedaço do caminho. Depois do sol já ter raiado o dia, eles passaram por duas estradas que se cruzavam. Logo chegaram mais à frente, onde havia um cercado em que um homem puxava um rolo de arame. Aquele era o filho de um conhecido padrinho do meu avô. Tinha nascido e crescido naquela casa. Era o orgulho da família dele, porque tinha se tornado um rapaz muito trabalhador que não media esforços para ajudar o pai. Depois de um breve aceno entre eles, Simão seguiu cavalgando, deixando o homem lá atrás. Aquela estrada era extensa. Não havia quem ele não conhecesse. Portanto, continuou cumprimentando quem quer que visse pela frente. O serviço que ele faria no cemitério em questão era uma avaliação das cruzes de madeira que já estavam podres e precisavam ser substituídas por outras. Ele trocaria por novas, pintaria, restauraria os nomes. Uma família havia lhe pedido para que fizesse o trabalho e, em troca, não lhe pagariam com dinheiro, mas com um leitão que poderia ser tratado para engorda. Na maioria das vezes era assim. Quase nunca passava a mão em dinheiro, mas sim numa troca de favores que resultava em algo que ele não precisaria comprar. Para ele, isso bastava. Assim foi. Levou quase metade daquele dia para ver o que precisava e mais outra metade para voltar para casa. Voltou o caminho todo matutando com uma folha de papel dobrada no bolso, onde tinha anotado as medidas que tinha tirado. Ao todo seriam duas cruzes novas, porém faria três, pois tinha passado por um túmulo onde havia avistado uma cruz partida, quebrada e virada no chão. Ele anotou o nome de quem estava enterrado ali e foi para casa pensando naquilo. Para ele não tinha problema nenhum e nem lhe custava nada adicionar mais uma cruz na demanda. Na volta, viu o mesmo homem ainda desenrolando o arame para fechar o cercado. Parou o cavalo e se ofereceu para ajudá-lo. Ao cair da noite, a conversa entre eles foi acabando e o resto do trabalho acabou ficando para o outro dia. O padrinho do meu avô prometeu que passaria por ali de novo e que se ainda precisasse de ajuda, ele pararia. Pegou o cavalo e voltou para casa. No galpão dos fundos onde morava, acendeu uma fileira de lâmpadas, daquelas amarelas. Preparou a madeira que usaria para recortar as cruzes. Acompanhado de uma garrafa térmica, ele passou parte da noite tomando café para espantar o sono. Quando foi deitar, já era mais de uma hora da manhã. Largou tudo como estava e deixou para terminar depois que acordasse. Como havia planejado, padrinho Simão pregou as cruzes, pincelou cal e deixou que elas secassem no galpão. Com isso, ele lembrou-se que o rapaz estaria ainda trabalhando no cercado e decidiu ir até lá. Montou em seu cavalo e, ao se aproximar da beira da estrada depois da encruzilhada, viu que, além do conhecido, haviam mais dois homens parados perto da cerca. Os três pareciam alterados, gritavam como se estivessem numa discussão. Simão, quando viu aquilo, desmontou do cavalo e foi até lá. No momento que ele caminhava para perto do filho de seu conhecido, viu que um dos estranhos sacou uma faca e avançou para cima do rapaz. Só deu tempo dele se meter na frente, gritar para que não fizesse aquilo. Foi exatamente ali que ele viu um vulto branco bater na mão do agressor, fazendo a faca cair no chão. O homem que o acompanhava puxou o outro pelo braço, gritando para que parasse com aquilo, que as coisas não se resolviam daquele jeito. A tal briga começou após um desentendimento entre eles, que durava mais de um mês por conta da separação do rapaz com a irmã dos dois homens. O que se sabia era que a mulher havia traído o rapaz e os irmãos não aceitavam que ele tivesse se separado dela, acabando por mandá-la de volta e sem nada para a casa dos pais. Os dois tinham ido até ali para tentar convencê-lo de voltar, pois a irmã deles tinha descoberto que estava grávida. Relutante, ele negou que voltaria e padrinho Simão chegou na hora em que as coisas iam piorar. Os irmãos saíram andando e deixaram a beira da estrada. Quando iam se afastando, o que tentou esfaquear o rapaz, tornou a olhar para ele e gritou — Eu ainda te mato, só não quebre tua cara por causa desses dois aí. Simão imaginou que o ex-cunhado do rapaz se referia a ele e ao Tobias, então falou brincando. — Não iam dar conta da gente, Tobias, tá vendo? Depois daquele dia, quando o padrinho Simão passava por aquela estrada novamente, não viu mais o filho seu conhecido puxando o rolo de arame. Seguiu cavalgando para o cemitério com as três cruzes em um dos ombros. Chegando lá, ele fincou as madeiras na terra e garantiu que não ficariam frouxas. Passando pelo túmulo onde colocaria a última cruz, ele viu um rapaz debaixo de uma goiabeira que havia crescido do outro lado do túmulo, sombriando parte de muitos outros ao redor. Ele sorria e acenava como se o conhecesse. Simão perguntou para si mesmo quem seria aquele jovem, pois não conhecia ninguém com as confeições dele. Se fosse o filho de alguém que se conhecesse, certamente se lembraria. Então ele abaixou a cabeça e voltou ao que estava fazendo, perfurando a terra com a cruz. Se benzeu ao finalizar. Depois fez uma prece por aquele alguém que em vida se chamou Joel Garcia. Virou as costas e saiu. Passou por um portão onde uma mulher olhou para ele e lhe falou. O senhor era o que para o meu tio? Quem que é o seu tio? Ele perguntou de volta. Ali onde o senhor estava agora há pouco, está enterrado um rapaz. Ele era irmão de minha mãe. Acho que não o conheci, moça. Mas como eu vim aqui fazer um serviço, aproveitei e fiz uma cruz para ele, porque a dele estava quebrada. Achei uma judiação deixar daquele jeito. Se preocupe não. O nome está certinho? A mulher ficou parada olhando ele passar por ela e ir para fora do cemitério. Tobias, o cachorro dele, ia junto, lado a lado. Os dois voltavam para casa e logo anoiteceu. Simão foi deitar, apagou as luzes e deitou a cabeça no travesseiro. Passando alguns dias, ele estava nos fundos do galpão velho, quando saiu para ver quem batia na frente de sua casa. Quando chegou na porta, Simão avistou a mesma mulher que tinha falado com ele no cemitério. Ela o cumprimentou, parecendo que queria chorar. Ele aproveitou para perguntar se ela gostaria de alguma coisa, pois sempre que o procuravam era encomenda de algum serviço. Na verdade, eu vim por outra razão, moço. Às vezes não entendemos como as coisas acontecem, mas sei que tudo tem o propósito de Deus e é Ele quem permite. Eu vim aqui para lhe agradecer pelo que o senhor fez pelo meu tio. Olha, moça, se for dinheiro, não precisa. Eu fiz de coração, viu? Eu sei. Não tem dinheiro que pague por isso. O senhor é o Simão, não é? Sou sim. Ele confirmou agora desconfiado. Ali, parados diante da porta, os dois conversaram. Ela tinha ido até ele depois de descobrir onde morava e, por fim, depois de falar sobre muitas coisas, a mulher pediu que ele não estranhasse o pedido que ela ia fazer. O pedido em questão era um convite. E ele não recusou, tornando-se assim o padrinho do meu avô, que também tinha o mesmo nome que o tio avô falecido. Ele contou para ela sobre o ocorrido na beira da estrada. Até os dias de hoje, achamos que aquilo que bateu na mão do homem foi uma intervenção da parte do irmão de nossa bisavó. O padrinho Simão foi um homem muito presente na vida do meu avô, não sendo esquecido nem mesmo depois da morte. Tobias também era lembrado em muitas histórias que o meu avô contava. Inclusive, esse nome foi batizado mais do que algumas vezes nos cãezinhos da família. E aí E aí E aí